E a gente se apresentou, acredito eu, fomos um dos primeiros clubes a se apresentar. Posso estar enganado, mas acredito que tenha sido. Esse lastro que a gente teve de bastante dias trabalhando fez com que hoje a gente fisicamente esteja bem. Eu acho que a dor de cabeça, que eu costumo brincar, a dor de cabeça positiva para o professor Rodrigo, é que ele tem bastante opções, bastante características diferentes, atletas técnicos, atletas de força, atletas de velocidade. Então eu acho que para ele montar esse quebra-cabeça ali no time é uma responsabilidade dele. Acho que está todo mundo, foi como eu falei, está todo mundo ansioso. Ansioso e eu espero que seja uma ansiedade que não interfira tanto dentro de campo na estreia.